Tudo mudou, eu quero ver, eu quero ver Sangue Pô, pô, pô Aí, satisfação da aldeia, batalha do lado, escuta na casa A humildade, eu chego improvisando Cauã temborô, tava ali no lado, tava se cagando Ou então, ele tava chorando Do jeito que eu te conheço, cê é fraco, tava decorando Aí, irmão, você me desanima O que você chama de cagar, eu chamo de reproduzir suas rimas Vai, 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 assim que eu faço Calma transformado em otário em pedaços Em pedaços do que? É melhor ficar quietinho Arruma uns gritinho na bancada de famosinho Aqui não, aqui é rio independente Esqueça as decoradas pra me bater de frente E aí, cê tá à toa, eles gritam, não põe Porque é famoso, é rima boa Se liga, mano, e aqui nunca dá falha Se você não sabe, é assim que funciona a batalha E aí, agora mesmo, você da fuga Falou que reproduz minha rima Acho que cê toma, é lactopurga Entende, né, parceiro? Aí dá dor de barriga Com o outro que cê é o advogado Mas você nem manda rima Olha só, irmão É lactopurga Somente há um cachorro cheio de pulga Tá ligado? Aí te usam, não engana Isso é batalha de rap Você que assiste TV Fala Se liga aí, parceiro Famosinho pra quem? Fala aí, parceiro Pra mim, cê não é ninguém Entendeu? Aqui é rap, boa na teia Aqui eu só apugo as fugatais da sua orelha Você não vai pro ver, irmão Aqui eu sou nativo E agora nós tá batalhando com os lá Que tão vacilo vivo Aê Tá ligado na improvisação Por isso que hoje o bruxo volta pra casa Sem vassoura, irmão Pou, 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 pou Vamos para a votação, família Barulho para as rimas do Elty e do Bruxo Barulho para as rimas do Cauã e do Petutino Eles recomeçam, vai que vai Ei, ei Ó, fica com essa mão Barulho para a família Eu quero ver, quero ver Aê Batalho com esses dois Que a visão deles é caolha Nós levamos a folhinha e entramos pra aldeia da folha Aê, então E eu vou chegando assim É tipo o shuriken acertando o pescoço Já é fim Se liga aí, parceiro, né Hoje é seu fim Paga de cacique na aldeia Curumim arrombado Olha só Aqui é a rimaçona Ganhou o primeiro round Porque pegou carona Olha só tiozão Olha só, então Ele não pegou carona Aqui é happy applezão Faltei na da folha É uma duia O Elfri Sali E a folha não vale nada Porque a raiz tá no caule Ei, esse bojinho é muito fraco Eu não represento o microfone Petutino Só come é conetone Presta atenção, moleque Cê não tem talento Rodinho do caralho Tá se entofindo É de fermento Devoro, moleque Aqui eu vou desenvolvendo É pra cima Minha alimentação é rima Se liga, mano, que essa aqui é levada Se vem com a decorada A alimentação aqui é balanceada É balanceada Mas eu vim seguindo a minha O seu parceiro aqui Tá com o papo de folhinha Entende? Meu parceiro Sente a rima que é véu Hoje sua cabeça é Que é meu troféu Queria tal que o papo de fermento, amigo É que a fermentação Separa o joio do trigo É prazer A refusão Eu vou falando pra você Não adianta dois contra um calor Mesmo assim vão perder Isso meu tio, eu venço em mundo Separa a farinha do trigo Pra mim você não passa, tio, o fungo Presta atenção tiozão Esse é Gondinho A minha rima banca Balança é bola Aê família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas Foi eles que recomeçaram Barulho pras rimas do Cauê e do Petutino Barulho pro Bruxo e pro Elty Caô e do Petutino Próxima fase familiar Palmas pros...